O time vai ter uma tarefa bastante ingrata no jogo de hoje. Jogar um futebol que faça a torcida esquecer aquela péssima apresentação na primeira partida deste mata-mata. Pelo que a gente tem visto nesta competição, o time vai precisar se superar e jogar muito mais do que fez até agora se quiser reverter a vantagem do adversário. A torcida fica na expectativa, apesar de tudo. Afinal, esse é o esporte onde tudo pode acontecer. A arquibancada parece um mar azul grana. A torcida não para de cantar. Este é o clima hoje aqui no Camp Nou. Os visitantes precisam reagir. E reagir rápido. Uma pergunta biológica para você, Milton. Você já viu o trevo de quatro folhas? Eu também não, mas dizem que existe. É como os meus cabelos. Mas enfim, dizem também que o visitante tem chance de reverter a derrota na primeira partida. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu já vi derrotas mais acachapantes virarem vitórias redentoras. Mas, de modo geral, eu vejo mais coisas difíceis não acontecerem. Então, vamos aguardar. O árbitro apita e começa a partida. Roberto. Messi. Suárez. Uma defesa espetacular. Ah, essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Anderson meteu para frente. Malana. Dentou a bola enfiada. Vem o passe. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão... Meu Deus. Afastou o perigo. Afastou o perigo. Que parecia estar? O senhor... Caralho! Rogênio. Vém. Continho Olha só que lindo o lance ele fez Jogadaça Busquets Arquiteto Está tudo fechado por ali Tem que jogar pelas contas E acaba arrumando a casa Andou lá no meio Subiu e meteu a cabeça na bola Uma defesa sensacional O Leirão salvou os companheiros de defesa Que bobearam o lance Arthur está com o adversário Marquinhos forte, bem pertinho Tentou o passe, será que alguém chega? Foi do jeito que deu Mais dois não deu Continho Bola para ele na lateral Bola enfiada entre a marcação Salah Chamberlain Ele se manda ali pela esquerda Vamos ver Suárez Tentou o lançamento Mais uma chance para marcar Eles devem crescer ainda mais no jogo Barcelona inaugura o marcador O grande jogador é um cara que cria espaços como ele Não tinha brecha Ele descobriu esse buraco E acabou fazendo um belo E o time inaugura o marcador Anderson Botou para correr E ele recebe em boa posição na ponta Ele parece uma parede Bate nele e ele nem se mexe Lúberto Funcionando bastante os laterais Tanto para jogar lá na frente no ataque Como para bloquear o avanço do adversário Lúberto Interessante Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá no período É fato Melhor do que tentar subir para cabecear Para afastar o período Melhor não deixar nem cruzar Por isso que a marcação tem que ser forte desde lá A batida Chutou para longe para arrumar a casa Inverteu a bola Roberto Busquets Chegou junto e conseguiu roubar a bola Vem a batida Vem a batida Maravilhosa Perfeita do goleiro Não é que ele tenha finalizado mal Mas é que o goleiro é que foi muito bem Pipco Toma Chocou para isolar a bola Estava passeando ali pela defesa Alba Chupou Ele consegue afastar a bola na hora certa Será que ele faz? Olha que velocidade tem esse contra-ataque Opa, falta dele ali, não tem discussão Salah O Batu pôr a bola na hora certa Coutinho acelerou bem a jogada por ali Agora é com Messi Por cima da marcação Limpou a área lá atrás Conseguiu afastar o perigo Salah fez o lançamento pra frente Boa jogada ali pela esquerda Pode organizar bem a jogada Tentou ali por entre os adversários Tem que abrir a jogada na esquerda Suárez Coutinho Agora é com Messi Messi lançou pra frente Que merda Messi cruza Chegou De cabeça Opa Que cabeçada foi essa Que beleza Gomes Tentou jogar dentro da área Fabinho Fabinho Mandou ali Pela esquerda Esta é uma boa chance Para o contra-ataque É só organizar Passe pra frente Arno Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Chamberlain Isso aí Joga na direita Que pode ficar legal Bola enfiada Entre a marcação Forte providencial Do passe Alba Apetite O time não perdeu a chance Abriu o placar Impediu o ataque adversário Lalana Gomes Salah Gomes Lalana Roberto Firmino Tem que abrir a jogada Na esquerda Tentou a bola enfiada Bola pro meio da área Passe muito longo Não vai ter devolução Tentou ali por entre os adversários Busquets Agora com o Soares Correu para receber a bola enfiada Mas não deu tempo Para finalizar Chamberlain Arnold Roberto Firmino Recebeu a bola Fermalen Mandou a bola pra frente Arthur Messi Tá procurando alguém ali perto Pelo lado direito Messi cruza Chegou Tudo que acabou com a bagunça Olha a chance Chegou pra longe Tirou Ainda ali Está em boa Desmão Tinho E acaba rumbando a casa Ali atrás A chance É toda A dele Que defesaça Esse é o goleiro Que eu gostaria de ter No meu time Que defesa Vem o passe Boa bola Lalana A medida de bola Messi Busquets Arthur Alba Goldinho Tentou o companheiro mais adiantado Chamberlain Opa Que beleza E o time Perde a bola No ataque Busquets Vai tentar levar o time Para o ataque Agora é com o Soares Messi Soares Messi Lá vem o Thiago E é gol E com esse gol Eles voltam a ficar na frente Na soma do placar agregado Não sabe passar a bola Lleva pressão no adversário Leve o gol Grande contra-ataque O Barcelona O Barcelona Passou na frente Tanto neste jogo de volta Quanto no placar agregado Gomes Ele vai bater no lateral Messi Estava ali No meio do caminho Para como para a bola Continho Opa Que beleza Esse aí parece um trator A defesa Atira o clima Daí Chegou cortando Para cá Gomes Tira a bola da defesa De qualquer jeito Alba Alba Ele tem uma ótima oportunidade A batida Gol A goleada só aumenta Que fase Torteiro aberto Esse é o espírito do goleador Você consegue entrar na área Tensando o frio Para acertar o chute E o mais importante Fazer o gol Ele demonstrou essa palma de sorte Três gols Falta O juiz também achou Está marcada É, não escutei Pegou o goleirão É linda a defesa E por aqui o juiz Põe o fim Na primeira parte do jogo Três a zero Até aqui Desse jeito No segundo tempo Vai pro goleão Vamos lá pessoal Já tem jogo No segundo tempo Sará Gomes Galena Fabinho Levantou a cabeça E abriu a jogada Lá na direita Tentou o passe Será que alguém chega? Continho Tentou ali por entre os adversários A bola enfiada ali no meio Continho O goleiro faz uma grande defesa Nesta finalização Uma aula Uma palestra de contra-golpe Pegou a defesa completamente desarrumada Pouquinho mais de categoria Na conclusão E era um golaço Chama alguém Vem o passe Tentou achar espaço Ali na ponta Recuperou a bola Com categoria de novo Será que ele faz? Foi pra disputa no mano a mano Mas não deu em nada A medida de bola Que maravilha de jogada Espetacular o drible Continho Continho Tentou Tentou para a cabeçada Péssima finalização Perdeu a oportunidade Eu quero só ver a entrevista dele Explicando como é que ele perdeu o gol Mas pensando bem Não quero ver não Messi Tentou a bola enfiada Pode seguir Pode seguir o Bandeira Soares Roberto Busquete Busquete Artur Alba O Barcelona Tem que ficar com a bola no chute Continho Matou Agora O Chute é muito bem De qualquer lugar E dessa posição Mais ainda Não foi dessa vez Salah Bola enfiada entre a marcação Alba Artur Continho Agora é com Messi A defesa conseguiu afastar Recuperou a bola de novo Piquet Roberto Firmino O adversário está bem postado na intermediária Interceptando muitos passos Eles precisam criar alguma coisa Bolar algo diferente Variar jogadas Descobre Chamberlain Metida de bola ali para o companheiro Salah Busquete Chega com tudo E recupera a bola Tentou ali por entre os adversários Essa foi demais Que foguete Eles já marcaram três vezes E tem espaço para mais Uma boa jogada por dentro E a bola só Entrou com detalhe Salah Gomes Conseguiu tirar a bola dali A baela pela lateral Vai ter gente nova Entrando em campo Opa Marcação Pressão É isso aí Da série Obrigado por nada Depois do cara acabar com o time Eles estão fazendo alguma coisa com ele A abletida de bola Roberto Bola para ele na lateral E bola a área ali atrás Mandou a bola para o ataque Vem o passe Tentou achar espaço ali na ponta Biquet Está sendo seguido de perto A marcação é forte Alba Agora é com o Soares Mati Roberto Dominou a bola Pode cruzar Roberto Passou por trás da defesa E recebeu a bola Saltou e tocou de cabeça Tentou a finalização de cabeça Mas errou feio Tomou um tranco ali E perdeu a bola Messi Suárez Tentou o passe Será que alguém chega? Está em boa posição para receber Meu Deus Gol Bola na rede Está na cara que só tem o time em campo A goleada Só aumenta Esse aí Não deu melhor O craque muda a história do jogo Não era a bola para ele tentar fazer isso Ele fez É um massacre em campo É uma bela vantagem de dois gols Parece que precisa ficar esperto Salah Ficou ali na esquerda Procurando alguém Rômes Meteu pelo alto Tentou achar espaço ali na ponta Mané Agora é para o Roberto Firmino Roberto Firmino Roberto A marcação adiantada Está impecável hoje Concordo contigo Pelo menos por hora Com a ajuda também da arbitragem Não está submetendo os impedimentos É uma estratégia muito legal Você foca o adversário na origem da jogada Ou mesmo na conclusão E não dá um espaço para o rival Olha a bomba Chegou e ficou com ela Opa Quem vai pegar essa bola aí O contra-ataque pode ser muito bom Tem que caprichar Está chegando na área Tem que caprichar Só que vem a batida Gol E de novo as coisas Dão errado para eles Claro Se fosse o tiro do seu filho Você ia maneirar Mas pensando bem Passa por cima mesmo Vai fazer mais gol Que fase Só ele já fez quatro E o jogo ganha um novo personagem Será que ele vai ser decisivo? O ataque está simplesmente avassalador hoje Meu Deus Os dois times estão apanhando da bola Moleno Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Esta é a última substituição permitida Arthur Arthur 30 minutos do segundo tempo Roberto 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 Esse cara chuta, hein? Belo tiro Onde está a pincel O arma O destruction O que é que ele vai drill? Bane O que é que ele vaiье? Para quem é que ele vai cortar? Ele vai cuz A bola enfiada. Vem o passe. Uma boa batida. O Tic. Roberto perdeu o bico nela. Lá pra frente. Recebeu a bola. A medida de bola. Continho. Gol! E que golaço! Uma finalização espetacular. E ele segue no ataque. Olha, Milton. Eu não esperava uma goleada como essa, mas... Não estava escrito de acordo. Eu não falava. Eu não fico hoje. Quero que eu joguei demais mesmo. Estou jogando mais do que eu imaginava. Macou o segundo gol dele hoje. Mati. Moreno. E a pergunta é, né? Pra que ficar segurando tanto a bola, aluna intermediária, se chove no mole, assim, arriscar uma finalização, hein? Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? O jogador jogou por lá. Sarrar, abrigando pra se impor por ali. Ele é muito persistente. Não tem dúvida. É o melhor jogador da equipe. Só apertar um pouco, duplicar, triplicar. Sei lá quantas vezes você aumentar a marcação em cima dele. Roberto. Busquetes. Arthur. Alba. O que é isso? Saiu pela lateral. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Bela jogada. Pelo alto agora. O que acaba afundando a casa ali atrás. Jack Trish. Roberto. Pode ir levando, até aparecer alguém. Mas não vai ter o Roberto que viria. Shaquiri. Henderson. Estou direto lá na frente. Mané. Está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Roberto. E agora está marcado. Um tiro livre direto para ele. Alba. Ferbalen. Ferbalen. Alba. Roubou a bola, sem maldade. Ele arriscou. Ele arriscou. Ele mandou uma paroada agora. Mané. Ele arriscou. 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 Deu uma bela recuperada de bola Salah É, ele não caiu no drible não O árbitro aponta o centro do Granada Fim do jogo Eles simplesmente mandaram o jogo E mereceram conquistar a vitória Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? Deu tudo certo Foi planejado lá na prancheta Aconteceu dentro do campo Até a próxima, Milton Até a próxima, pessoal Vamos comer Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau